Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total, atendendo a mais um pedido que foi feito lá no nosso site. Hoje nós vamos aprender a modelar um recipiente de plástico, e esse pedido foi feito pelo nosso amigo Tiago Bigóis. Vou fazer uma leitura breve aqui para vocês, e nós já voltamos fazendo a modelagem desse objeto. Então o Tiago diz o seguinte aqui, ele tem uma dúvida sobre modelagem, e ele descreve aqui como o seguinte, gostaria de uma ajuda para fazer a modelagem de um galão plástico. E logo abaixo ele posta aqui um link dessa imagem do galão plástico que ele deseja aprender a modelar. Então vou fazer aqui a abertura da imagem para vocês verem aqui, que é um galão relativamente simples, muito encontrado em postos, em locais que vendem produtos químicos. E esse galão aqui, ou esse recipiente, ele é relativamente simples de se modelar. Eu vou mostrar para vocês aqui através de uma breve análise, só que antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, e também deixar o seu gostei caso esse conteúdo seja interessante para você. E vamos aqui a nossa videoaula para poder aprender a modelar esse galão. O primeiro detalhe que vocês vão perceber aqui nesse objeto, é a forma primitiva dele. Eu já falei para vocês em outras videoaulas, que todo objeto, ele pode ser precedido de uma forma primitiva. Isso significa que se eu tenho um objeto que me recorda, me lembra algo primitivo, algo bem básico, eu posso modelar utilizando esse formato básico. No caso aqui do nosso galão, nós temos um objeto que é um retângulo. Então vocês vão ver aqui, através da imagem, nós temos um desenho de um retângulo. Até aí tudo bem, eu posso usar um box. Então nós criamos um box aqui, vocês vão ver que através desse box eu posso redividir e fazer lá a modelagem aos poucos desse box. Um outro detalhe interessante é que quando nós vemos esse galão por cima, nós temos esse efeito aqui, que é esses chanfros aqui nas quinas. Então todas as quinas, vocês vão perceber também que são recortes aqui nas quinas desse galão. Então nós vamos fazer justamente isso para poder começar a modelar esse objeto e depois nós vamos desenvolvendo com esses detalhes aqui que nós temos na superfície do objeto. Então vamos lá para o 3ds Max. Vou abrir primeiramente um plane na vista front, tiramos aqui os segmentos dele, movemos um pouquinho para trás do grid e arrastamos a nossa imagem de referência que eu vou deixar disponível lá no site para vocês, caso vocês queiram usar a mesma imagem. E nós já temos aqui o galão disponível na nossa viewport, no nosso grid. Até aqui tudo bem. Como eu falei para vocês, nós temos aqui um objeto primitivo, do formato retangular, ou um box. Eu posso vir aqui no meu painel, criar um box simples. Vamos criar aqui mais ou menos na mesma espessura da imagem. Agora eu vou observar aqui através da vista front, inclusive vou deixar as duas vistas aqui abertas. Vamos lá no botão F, de vista front, botão F3. E veja que o box já se encaixa perfeitamente aqui na frente do galão. Agora eu tenho que ajustar somente a altura. Então vamos lá na altura, vamos aumentar a altura aqui até mais ou menos esse ponto. E tenho aqui o meu primeiro objeto primitivo. Até aqui acredito que esteja tudo bem. Vou apertar o botão F4 para visualizar o wireframe. E agora nós já vamos começar a modelar esse galão. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é chanfrar essas quinas, para poder já ter esse formato primitivo básico. Então vamos converter o objeto como de table poly. Vou arrastar esse plane aqui um pouquinho para trás, para poder ter uma visão dele mais completa. Selecionamos essas edges aqui do canto e aplicamos um chamfer. Para a gente poder ter algo bem semelhante ao nosso modelo. Como vocês podem ver aí já, temos algo bem semelhante. Até aí tudo bem. Agora temos dois recortes. Temos esse recorte aqui, que gera uma pequena quina aqui na frente. Então vamos fazer aqui, aproveitando essa seleção, vamos clicar em connect. Vamos colocar aqui em dois connects. Distanciamos através do pinch, ou a distância aqui do nosso objeto. Clicamos em ok. E vejam aqui através da nossa imagem de referência, que nós já temos aqui mais ou menos a altura. Vou apertar o botão F4. Vocês vão ver aqui que a altura, ela já continua certinho. Então tem a continuação aqui. E aqui abaixo está certinho também. Aqui na base não é diferente. Então vamos selecionar esses pontinhos de vertex. Vou determinar aqui mais ou menos a altura. Seleciono a base. Aplico um bevel. E nesse bevel eu vou ajustar aqui a altura e o valor outline. Que é o valor interno aqui do nosso bevel. E temos mais ou menos também esse valor aí que vocês já vão ver. Esse objeto inicialmente, eu posso trabalhar nele com a simetria. Para vocês que se recordam, nós temos um objeto que pode ser dividido aqui em quatro partes. E uma dessas quatro partes pode ser usada simetricamente. Então só para a gente poder entender, eu vou já prosseguir aqui na modelagem. Vamos lá na vista front mais uma vez. Vou deixar o galão aqui de frente. Vou apertar o botão Alt X, que é o nosso atalho C-Troats, para poder ver através do nosso modelo. Ou simplesmente propriedades do objeto e habilitamos a opção C-Troats. E agora eu vou selecionar esses pontinhos de vertex aqui. Os dois laterais. E vamos descer aqui manualmente. Essa parte de cima, essa face, nós já podemos excluí-la. Vejam aí que já excluímos essa parte. Só para a gente poder compreender melhor. E aqui nós vamos ajustar ao modelo. Então vamos ajustar aqui de acordo com a vista. Vou mover esses pontinhos um pouquinho mais para cima. E vejam que já temos aqui um modelo bem próximo lá do nosso desenho, da nossa referência. Agora eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou centralizar o ponto pivô. Já que o ponto pivô eu tive que fazer algumas mexidas aqui no nosso objeto. Então o ponto pivô pode sair um pouquinho do meio. Então nós vamos vir aqui no painel Hierarquia. Effect Pivot Only. Center to Objects. Então centralizamos o pivô na superfície do modelo. Uma vez feito isso, vou fazer aqui um Connect central nele. Fazemos aqui um Connect com um segmento somente. E fazemos mais um Connect aqui na outra direção também. Damos um Ring, um Connect. E agora eu vou mostrar para vocês que a simetria já está disponível aqui para a gente. Então não há necessidade de quebrar muita cabeça para poder modelar esse objeto. Nós temos aqui uma parte simétrica. Uma vez feito isso, eu vou vir aqui no meu painel e vou aplicar um Symmetry. No caso aqui na direção X. E depois aplico outro Symmetry na direção Y e damos um Flip. E temos um objeto completo aqui com duas simetrias. Até aqui tudo bem. Até aqui acredito que esteja fácil. Agora nós vamos começar a modelar esses detalhes. Vamos começar por esse primeiro detalhe que vocês estão vendo. Então nesse detalhe, nós vamos vir aqui no nosso Editor Ibopoli. Vamos fazer aqui o Ring, um Connect, dois segmentos. Aumentamos o valor Pinch para poder distanciar esses segmentos. Veja aí que distanciou bastante. Selecionamos essas duas Eds aqui. Movemos na direção Y ou para dentro do nosso modelo. E aqui eu vou aumentar o escalonamento. Vou deixar bem próximo também. Veja aí que vai fazer esse formato. Aqui na lateral eu vou reduzir o escalonamento. Para poder fazer aqui uma espécie de relaxamento aqui nos polígonos. E vamos aplicar a simetria. Vocês vão ver que todos os lados já possuem aqui o mesmo desenho. Bem rápido e fácil, como vocês podem ver. Agora continuando aqui a modelagem, eu volto lá no meu Edit Edge. Vamos fazer aqui um Ring. Pode fazer aqui nos dois lados. Vamos aplicar aqui um Chamfer. Aliás, Chamfer não. Chamfer vai chamfrar essa Ed. Vamos aplicar aqui um Connect. Nesse Connect podemos deixar o valor 2. E vamos reduzir aqui o valor do Pinch. Olha, distanciamento aqui dos nossos Connects. E mais uma vez eu faço o mesmo procedimento aqui acima. Um detalhe importante, se vocês já assistiram as nossas videoaulas anteriores. Nós também podemos aplicar aqui o efeito Crease. O efeito que reforça essas bordas. No caso aqui eu estou trabalhando a modelagem normal. Só para vocês terem uma noção mais direta aqui de como que seria essa modelagem apenas reforçando os cantos. Então vou fazer aqui mais um Connect com um segmento agora. Nesse Connect superior aqui, vou habilitar a minha opção Edge Constrain. Para não sair do alinhamento das Eds. Habilitamos aqui no painel Edit Geometry. Agora damos aqui um Looping. Movemos para baixo e depois movemos para cima um pouquinho. Mesmo procedimento aqui abaixo. Movemos para cima e depois para baixo um pouquinho. E para finalizar, vamos aplicar aqui o modicador Turbo Smooth. Turbo Smooth, ele vai suavizar aqui o nosso modelo. E vocês já vão ver aqui através do botão F4, que ele vai tomar esse formato. Próximo detalhe que nós temos agora é o reforço das quinas nas verticais. Então nós temos esse reforço aqui que vocês estão vendo. Vamos lá no nosso Edit Poly. No Edit Poly, vamos fazer aqui um Looping. E vamos aplicar agora um Chamfer também. Mesmo procedimento. Se vocês se recordam, para quem já nos acompanha há mais tempo, nós podemos aplicar somente o Crease aqui, que ele vai funcionar também. Mas eu estou aplicando aqui divisões na malha, que é um efeito aqui que o pessoal está mais acostumado. Então vamos reforçar essas quinas agora. Vou deixar desse ponto aqui. Vamos aplicar agora um Symmetry. E veja que, através aqui do F4, eu visualizo a malha do meu objeto. E eu tenho mais ou menos aquele mesmo efeito que nós temos aqui, que está nas laterais. E acontece aqui também. Vocês vão ver o mesmo efeito acontecendo nessa parte do nosso modelo. Aqui eu posso ajustar esse efeito. Eu posso reduzir ou aumentar a intensidade dele. Então, no caso aqui, eu vou tentar fazer aqui um pequeno ajuste. Vamos pegar essas edges aqui, da frente. Vamos jogar um pouquinho para frente. Aqui eu também tenho que selecionar essas edges superiores. Aqui eu acredito que já esteja bom. Vamos lá na vista left, botão L. Vamos fazer essa seleção manualmente aqui. Eu tenho que somente aqui ajustar, jogar um pouquinho para frente essa seleção de pontinhos de vertex. Vamos fazer aqui a seleção manualmente. Vai ficar mais fácil assim. Agora vamos lá na vista front. Ou no caso aqui é a vista left. Selecionamos os pontinhos de vertex. E jogamos um pouquinho para frente. Quando eu jogo para frente, ele está desalinhando, porque eu ainda não desabilitei a opção Add Constraint. Vamos colocar aqui como None. Agora sim. Movemos para frente. Vamos clicar aqui em Ground. Até aqui tudo bem. Vamos mover só mais um pouquinho para frente. Bem pouco. E agora vamos ver como vai ficar o efeito final aqui com o Turbo Smooth. E veja que ele já vai assumir algo bem parecido lá com o galão. Voltando lá no nosso Edit Poly. Vamos fazer aqui um novo chamfer também. Vamos chambrar essa quina. Deixar aqui o chamfer bem baixo, bem pequeno. E aplicamos agora os nossos modificadores. E temos esse resultado aqui do galão. Aqui nas laterais, se vocês quiserem reforçar, é só fazer o mesmo procedimento. Só como eu não tenho as outras imagens, fica um pouco difícil para mim. Então, nesse caso aqui, eu vou modelar somente com base nas informações que eu tenho. Que são as informações da imagem da vista front. Ok. Até aqui tudo bem. Vamos lá na vista front agora. Botão F. Botão F4. Vou sair aqui do meu Symmetry. Eu já tenho a minha superfície pronta do galão. Então, não preciso mexer muito mais nisso aqui. Aqui nas laterais, a única coisa que eu posso fazer aqui, só para agilizar lá no final, é fazer aqui uma espécie de uma topologia. Então, vou fazer aqui um Connect. Vou fechar esse Connect aqui através de um Bride. Aqui também vamos fazer um novo Bride. Vamos tentar fechar essa parte aqui. E veja que vai sobrar aqui através de um Ring. Connect. Só jogamos esse pontinho aqui para dentro para poder aplicar um Cap. Então, simplesmente damos aqui um Target Weld também, para poder fazer essa continuidade aqui da base. Ok. Aplicamos a simetria, a outra simetria e o Turbo Smooth. E já temos a base do galão pronta. Agora, na parte de cima, nós vamos tirar o Turbo Smooth. Vamos aplicar um Edit Poly, para poder voltar a editar agora o modelo completo. Nesse modelo completo, nós temos que fazer a alça. Aqui, como vocês podem ver, a alça, eu posso copiar a mesma imagem que nós temos lá no fundo. Então, vou selecionar aqui essas duas Eds aqui. Vamos vir aqui na vista lateral, vista Left. Eu vou puxar essas Eds até determinado ponto. Vejam que aqui na imagem do lado, vocês vão acompanhar o que acontece. Vou reduzir o escalonamento um pouquinho. Puxo mais uma vez. Reduzo o escalonamento um pouquinho. Puxo mais uma vez. Reduzo mais um pouquinho o escalonamento. E agora eu puxo para o final. Agora, continuando aqui a modelagem. Vou fazer aqui o detalhe final aqui dessa alça. Como vocês podem ver. Vamos abrir aqui também, através do escalonamento. Aqui está bacana. E para finalizar, vamos selecionar essa Ed do topo, através de um loop mesmo. Selecionar toda ela. E vamos puxar aqui para a direção Y, ou para cima aqui nessa imagem. Veja que ele vai fazer esse formato aqui para a gente. Que seria ali o efeito da alça. Aqui também eu vou puxar um pouquinho para dentro, no início da alça. Só para fazer um efeito aqui mais circular, mais arredondado. Perfeito. Até aqui a gente já tem mais ou menos uma noção de como que está ficando. Agora, eu tenho que fechar essa base aqui. Essa parte interna. Então, vou fazer aqui um procedimento bem parecido. Vamos fazer aqui um Bride. Em seguida, vamos fazer um Ring. Uma vez feito o Connect, nós vamos fazer aqui um Chamfer. Para chamfrar essa Edge. Puxamos um pouquinho para cima. Veja que ele já vai acompanhar aqui na imagem. Vou escalonar também. Já fez aqui mais ou menos a base. Com essa base, eu faço um novo Connect. Veja aí que já fizemos um novo Connect agora. Descer mais um pouquinho. Selecionamos essas duas Edge. Agora, vamos pressionar o botão Shift. E vamos puxar essas Edge aqui. Vamos rotacionando aos poucos. Isso aqui requer alguns ajustes. Então, vou fazer aqui alguns ajustes manuais. Aqui já acredito que esteja bom. E vendo aqui as duas imagens, vocês vão acompanhar o que vai acontecer. Então, vou reduzir aqui o escalonamento. Vou puxar um pouquinho mais para cima. Vou rotacionar. Puxamos novamente. Pressionando o botão Shift. Veja que eu vou acompanhando aqui o desenho da alça. Juntamente com a parte de cima que nós já tínhamos. Então, vou fazer aqui novamente. Vou rotacionar. Aqui eu vou fazer um escalonamento no eixo X. Vou reduzir também no eixo Z. E puxamos aqui até o final. Agora, eu tenho que fazer novamente essa curva aqui do outro lado. Não preciso fazer toda novamente. Eu posso simplesmente aqui selecionar estes polígonos. Copiar como um novo objeto. Com este novo objeto, nós vamos girar este novo objeto. Então, vou centralizar o ponto pivô aqui para ficar mais fácil. Vou girar este objeto simplesmente aqui. 180 graus. E veja que já fizemos o outro lado aqui do nosso recipiente plástico. Então, agora é só juntar novamente através do Edit Poly. Juntamos as duas partes. Aplicamos aqui um Grind. Para poder unir aqui as duas Edds. Inclusive, aqui eu já vou excluir essa Edd através de um Remove. E aqui na base mesmo o procedimento. Vamos dar aqui um Target Weld. Para unir uma Edd à outra. Perfeito. Temos aqui a base já criada. Agora, nós temos que fazer a continuação da topologia. Que seria ligar estes pontinhos aqui perfeitamente na parte da alça. Para poder fazer isso, é bem simples também. Fazemos aqui o Ring. Um Connect com dois segmentos. Jogamos um pouquinho para cima só para dar um efeito diferente. E agora eu vou aplicar aqui um Bride. Selecionando estas Edds. Vamos fazer aqui um Bride. Um novo Bride aqui também. Aqui ainda dá para acompanhar. Perfeito. Aqui cabem alguns ajustes pequenos. Então, eu vou selecionar estes dois pontos de Vertex. E vou mover aqui. Vou mover um pouquinho para o lado. Só para ficar mais fácil de entender. E nesse final aqui, nós temos que fechar esta topologia. Então, para poder fechar esta topologia. Vou fazer aqui do... Nesta parte aqui primeiro. A parte de trás. E depois nós vamos lá para a parte onde nós vamos encaixar a tampa. Então, nesse momento aqui. Eu tenho que pensar em como que eu vou fechar esta parte da topologia. Uma coisa que eu costumo fazer é fechar de qualquer maneira. E depois aplicar aqui alguns Cuts, alguns Conects. Fazer algumas edições. Nesse caso aqui não vai ser diferente. Veja que eu já liguei aqui. Vou fazer agora um Cut. O botão Cut está aqui do lado. Vamos recortar aqui a malha. Não estou usando o outro lado porque eu posso aplicar a simetria. Então, não precisa neste momento fazer tudo certinho. O outro lado aqui nós podemos ignorar. E continuando aqui. Vamos fazer agora um novo Cap. Vamos tampar o que seria este buraco. E depois fazemos um novo Cut. Com a ferramenta de recorte. Nós recortamos aqui. E veja que já resolvemos aqui parte do nosso problema. Vamos fazer aqui só um distanciamento. Para deixar o modelo mais leve. Até aqui tudo bem. Aqui na parte da alça não é diferente. Eu posso fazer aqui um simples Cap. Tampando este buraco. Depois eu venho aqui com a minha ferramenta Cut. E resolvo aqui o que poderia ser feito. Nesse caso aqui. Eu vou puxar este ponte. Eu vou ver aqui.